A tangerina, ó. Ai, que delícia, gente. É uma fruta pra mim completa. Amo tangerina, amo tangerina. Como que chama aí na sua região? Tangerina? Ai, mexerica? Tem outra forma? Como que se chama? Não, pocã é a marca, menina. Tangerina, o que mais? Tangerina e mexerica, né? A casca, cansei de cheirar pra fazer pra quem quando tem enjoo, quando a gente vai viajar. Por isso que hoje o nosso quadro Fruta, Saúde e Vida é sobre tangerina, que é uma fruta que possui diversos benefícios pra saúde. Rica aí em muitos nutrientes e é uma fruta ideal pra consumir em tempos de calor. Vamos saber aí mais sobre a tangerina no nosso quadro Fruta e Saúde dessa semana. Fruta cítrica, cheirosa e com sabor sem igual. Na mão das crianças, vira até brinquedo na hora de descascar pra comer. A tangerina, também conhecida como mexerica ou bergamota, é uma das frutas que mais satisfaz o paladar humano. A fruta foi trazida ao Brasil pelos europeus. Hoje, o país está entre os maiores produtores de tangerina em todo o mundo. E claro que quando falamos destas frutas, amamos citar os benefícios. Esse nutricionista fez questão de pontuar detalhadamente os motivos para consumir a fruta. Ela é uma fruta fantástica, além de muito gostosa, muito refrescante, também ajuda bastante a combater esse calorzinho de terezina. Ela também tem um bom fator pra nossa saúde. Ela é muito rica em carotenos e vitamina C, que ajudam a aumentar o nosso sistema imunológico, a fortalecer a nossa imunidade. Além disso, essa vitamina C, ela ajuda a gente a absorver melhor o ferro dos nossos alimentos, ajudando no combate de certas anemias. Ela também é uma excelente fonte de fibras, que ajudam no controle do colesterol. Um outro fator importantíssimo dessas fibras é o controle também do nosso intestino. A atuação delas como um prebiótico, servindo como alimento para esses micro-organismos que são benéficos para a gente. Esses micro-organismos, quando eles se multiplicam de forma controlada, esses micro-organismos benéficos, eles ajudam a diminuir o número dos micro-organismos patológicos, que são as bactérias e os fungos que fazem mal para a gente, controlando ainda mais o nosso sistema imunológico. E se engana quem acha que os benefícios são somente para quem consome a tangerina. Além de consumo, a tangerina também pode se tornar um ótimo produto para a pele. É o que explica esta dermatologista. Ela é rica em vitamina A e também em vitamina C. Então ela apresenta também muita atividade imunológica, ou seja, protegendo nossa pele das infecções. Porém, a gente precisa ter cuidado do consumo dessa fruta e principalmente do contato dela com a pele. Porque como ela é uma fruta cítrica, às vezes quando a fruta cítrica entra em contato com a pele e a pele entra em contato com o sol, pode provocar algum tipo de mancha. Existem alguns produtos já de farmácia, de laboratórios, que contêm a tangerina como um dos ativos. Porém, é interessante que se consuma esses produtos direto da farmácia, dos laboratórios, que não tentem usar como forma caseira, porque pode acabar gerando algum problema com a pele de manchamento. De preferência, com recomendação médica, com a receita que você possa adquirir na farmácia, esses produtos já de laboratório. Ajuda ainda no emocional, a acalmar os sentimentos de irritação, tensão e mau humor. E você sabe como? Com os bons olhos essenciais. Dentro dos olhos cítricos é um dos mais procurados, né? Tanto pelo seu aroma agradável, quanto por suas propriedades. E dentro da psicoaromaterapia, que é quando a gente correlaciona os efeitos do óleo essencial com aspectos emocionais, né? Pra obter o efeito calmante, relaxante, pra ser o indutor do sono, né? Os olhos cítricos, como o óleo essencial de tangerina, também pode ser utilizado pra fins de relaxamento, né? Já calmamente, mas também pode ser utilizado pra dar aquele ânimo no humor, né? Porque ele também pode ser um óleo estimulante. Então, a depender do objetivo, nós podemos utilizar esse óleo pra essas finalidades. Muito importante ressaltar a cautela no uso. Então, como todo e qualquer óleo essencial, jamais utilizar ouro, né? Principalmente em aplicação tópica, sempre diluído em óleo vegetal. De preferência, sob supervisão de um profissional especializado, tá? E em relação aos olhos cítricos, muita atenção quanto à exposição solar, né? Porque tem o risco de manchar a pele. Eu já tô aqui, ó, com a minha boa tangerina. Gente, amo tangerina. Que matéria maravilhosa. Na verdade, todas as matérias estão sendo incríveis. Obrigado, Ronen, aí, pela dedicação, pela matéria. Frutas, mitos e verdades. Frutas, saúde e vida. Mitos e verdades. Vocês vão estar sempre vendo por aqui. Você pode sugerir também a fruta que você quer que a gente traga pra trazer curiosidades aí junto com você. Comer minha tangerina. As meninas estavam dizendo que é bergamota, né? Também em regiões aí, em outras regiões. Bergamota. Chamam de bergamota.